É rapaziada, e o Itinho Lima não poupou o nome, citou o Jorlan e mandou a Real, cara, falou algumas verdades a respeito das falas do Jorlan sobre o Ramon e sobre seus desempenhos aí no fisiculturismo e especialmente mandou aí a Real pro público que pega as falas do Jorlan e espalha na internet, fala isso o tempo todo, como se o fato do Ramon não vencer o Sebum fosse o único e exclusivamente porque ele não trabalha, ou porque ele não quer, ou porque ele não se vê como grande campeão. E aí o Itinho acabou mandando a Real pra tudo isso, e é claro que eu vou escutar tudo junto com vocês aqui, também vou deixar a minha opinião, é claro, eu já falei isso outras vezes, mas vou voltar a falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque eu achei muito interessante a passagem do Itinho, cara, e eu não sei como as pessoas não conseguem enxergar isso, que, cara, sinceramente, convenhamos, é o óbvio, e aí vamos falar sobre tudo isso na sequência desse vídeo, fechou, galera? Então deixa um like aí, que é importante, se inscreve no canal pra ajudar a gente a bater 90 mil, usa o cupom ICALANAGROW, fica importante demais, você vai ganhar aquele descontão e ainda vai ajudar o Igão, fechou? O link tá aqui na descrição, deixar um salve aí pra todo o pessoal do MonsterCast, né, o Ed, o Superman, o Gordex, salve também pro Matheus Menegato e pro Itinho, que foram os participantes da vez, vou deixar meu like aqui, ó, já tô inscrito no canal, e, galera, vamos escutar aqui, conforme for passando, eu vou pausando e vou conversando com vocês, fechou? Bora! Cara, eu gravei um vídeo esses dias, que eu não postei, porque eu falei, mano, isso aqui eu só vou tomar hate, eu tô putaço, mano, porque os cara quer decidir se o cara vai morar aqui, se o cara vai morar lá, se pode sair, se não pode sair, se treinar fofo, se não treinar fofo, e eu vou falar um bagulho aqui que eu tô cagando pra hate, se a essência fizesse shape, cadê vocês, porra? Ah, caramba, o cara nasceu abençoado, deixa o cara, Phil Heath também era condenado por treinar fofo, quem condenava o Phil treinar fofo chegava, os oponentes dele que treinavam, o Brent chegou, outros que treinavam, o Dark chegou, que tinha o ESC, mano, cada um no seu quadrado, você fez o seu, ele faz o dele, não adianta você querer impor a mentalidade, porque a pessoa não aceita, e Jorlão, eu tô falando de você mesmo, tá, não tô, tô falando mal nem falando mal. Ó, tá vendo aí, rapaziada, por isso que eu disse que ele não poupou nomes, cara, e assim, de verdade, velho, vou ser sincero pra você, vou dar minha opinião logo no início aqui, cara, eu vejo muita gente na internet, né, meio que copiar e colar as falas do Ramon, inclusive atletas, e muitas vezes, cara, eu não consigo crer que as pessoas realmente acreditam que isso é o caminho pra se tornar um grande campeão, sabe por quê? Porque eu vejo atletas profissionais falando sobre esse lance de essência e tudo mais, e aí eu paro e me pergunto, cara, mas será que essas pessoas não enxergam que ela tem a essência e ela não consegue chegar onde o Ramon tá? Entendeu? Porque, tipo assim, cara, eu até separei uns exemplos aqui, ó, sabe quem é esse monstro aqui? Isso aqui é Dexter Jackson, o cara com a maior longevidade do fisiculturismo, esse cara competiu na casa de 30 anos, sabe quantos títulos de Olympia o Dexter tem? Um título. Será que o Dexter não teve essência? Será que ele só teve essência um ano? Que foi o ano que ele venceu, em 2008? Será, cara? Então, por que eu tô citando isso aqui? Porque, velho, a gente teve aí diversos atletas que reinaram ao longo de vários anos, é o caso do Jay Cutler, é o caso do Ronnie Coleman, é o caso do Phil, do Dorian, do Lee Honey, então assim, será que todo mundo que perdia pra esses caras não tinham vontade de chegar onde esses caras estavam e que eles eram limitados devido justamente a essa essência? Não, cara, por quê? Porque fisiculturismo é puramente genético, muitas vezes mais voltado pra estrutura, como é o caso da Classic com o Sebum, por quê? Porque os formatos musculares do Ramon são mais redondos, mais cheios, pra muitas pessoas mais bonitos, mas a estrutura do Sebum, conforme ele espalha os músculos ali naquela estrutura, é muito melhor aceito na Classic, e às vezes é porque o cara é melhor em ser grande, em ser seco, em suportar a pancada da preparação e tudo, como é o caso do Ronnie Coleman, entendeu? Então assim, não é falta de essência que faz o Ramon perder, é porque ele enfrenta um cara que no seu 100% é melhor do que ele, e tá tudo certo, cara, não tem problema nenhum nisso, porque não é demérito do Ramon perder pro Sebum. Cara, imagina você, se coloca no lugar do Ramon, se você der sua vida, chegasse lá, e você competisse contra o Sebum, que é o atleta magnífico que é, pô, você se sentiria o quê? Injustiçado porque perdeu pra uma máquina de trabalho, que é o Sebum? E eu vou dar um exemplo melhor, essência por essência, por que o Nick Walker não venceu o Olympia ainda? Será que o Nick Walker não tem essência? O Nick treina igual um animal, pegando cargas ali que lembram o Coleman, o Nick é extremamente técnico, não tem erro com o Nick no treino, o Nick é um dos atletas que melhor entrega o condicionamento na atualidade, você enxerga ali no Olympia 5 atletas que entregam a condição, 3 talvez? Não, então, o cara entrega condição, tamanho, e o cara vive dentro de um quadrado, cara. Ele é aquilo ali, é a mesma coisa todo santo dia, ele já falou, fisiculturismo é isso, você tem que ter coração pra fazer isso aí. Agora, será que o Nick não vence o Olympia porque ele não tem essência? Ou porque será que aquela estrutura dele que acaba causando uma desproporção, um tronco, perna, um formato muscular que não é dos melhores, o impede de vencer? E outro exemplo, será que o Sensondalda venceu o Arnold Klesk por conta da estrutura dele? Aquele Arnold completamente discutível que ele perdeu pro Nick, sendo que o Nick tava extremamente mais condicionado que ele. Será que o Nick perdeu? Porque não tinha essência? Ou porque os caras preferiram a muscularidade e a estrutura, a proporção do Sensondalda que realmente era melhor? Então o resultado no fisiculturismo não tá ligado à essência, né, velho? Infelizmente não tá ligado. Não é só trabalho, encanto nenhum. Olha pro futebol. Messi e Cristiano Ronaldo dividiram a bola de ouro durante o quê? 10, 12 anos? Será que não existia nenhum atleta que trabalhava o tanto quanto eles? Será mesmo? Phil Heath reinou durante 7 anos. Será que ninguém quis vencer o título do Phil? Será que Sean? Será que Kai? Será que Dennis Wolff? Será que toda essa galera que buscava seus títulos no Olympia, em qualquer que seja das épocas, faltava essência pra vencer? Não, cara. É porque o Mr. Olympia, quem vence uma categoria do Olympia, é um grupo seleto de atletas. É por isso que a gente olha pro Olympia que vai pra 60 anos e a gente não tem 60 campeões, pô. Não é porque falta essência, é porque realmente tem cara que nasceu pra isso, que trabalha, que às vezes tem uma estrutura melhor, que às vezes tem um osso melhor pra distribuir aquela quantidade de massa e tá tudo certo, velho. Entendeu? Então assim, são 60 anos de Olympia na Open. Quantos campeões a gente tem? Não chega nem a 20, tá ligado? São quantos anos de Classic? Desde 2014, 2018, sei lá. Eu sei que um já vai em cinco. O Brown tem dois, a gente teve lá. O Danny Hester, que tem um. Então assim, por que não foi um campeão em cada tempo? Porque não dá, cara. Não vai ser assim, entendeu? Mas é uma realidade, velho. É uma realidade. Você tinha essência, mas você não chegou lá. Porque não é a essência. É a genética. Não adianta a gente querer brigar aqui, não é? Pode ser. Ó, e mais um detalhe aqui, tá? Sobre o Jorlan. Cara, o Jorlan, ele recebeu um comentário do Dennis James que poucos atletas no mundo receberam esse comentário. O Dennis James olhou assim e disse, cara, aquele baixinho insano lá da Ilha do Governador no Rio, se você botar na preparação dele pra ele comer areia, ele vai comer. Ou seja, o Jorlan era aquele cara disposto a fazer tudo, cara. E ele conquistou muita coisa na vida dele. Muita coisa. Ele não chegou a brigar no topo do Olimpia ali e tudo mais, porque talvez o investimento pra ele veio quando já era muito tarde. Mas o Jorlan era o cara que, cara, o que ele tinha pra fazer, ele fazia e recebeu um elogio que poucos atletas no mundo recebem. Entendeu? Mas assim, ainda não foi suficiente a época. Hoje em dia, a gente também conhece atletas assim. Só que, cara, não é só trabalhar que tu faz chegar no topo. É viver de ilusão se você acredita nisso daí. É claro, tem que ter trabalho. Mas se você não tiver uma genética, filho, e não é uma genética qualquer nem mediana tal, não, tá? É aquela puta genética diferenciada. Infelizmente, você só vai enxergar do fundo do palco os outros caras serem campeões. Sei que a falta de vontade do Ramon chegar um pouco mais além poderia chegar mais rápido? Poderia. Mas se isso de treinar assim ou de treinar assado fizeste diferença, o Dorian tinha que treinar igual o Coleman, que tinha que treinar igual o Diego, que tinha que treinar igual... Cada um tem uma metodologia diferente. E detalhe, tá, galera? E detalhe, essa questão da falta de vontade do Ramon. A gente não tem o que reclamar do Ramon, cara, porque, olha só, Milo Sassev, um cara que competiu na época de ouro do fisiculturismo, Milo olhou pro Ramon e disse Puta merda, velho. Aquele moleque do Brasil ali entrega uma condição que poucas vezes eu vi os caras no mundo entregarem essa condição. Aí você vai me dizer que o Ramon não trabalha, né? Assim, o Ramon venceu a pose de duplo bíceps de costa do Sebum, que é o unicórnio da Clássica. Será que faltou essência pro Sebum nas costas? Ou será que sobrou essência pro Ramon nas costas? Entendeu? Então, assim, essa questão de velocidade e tudo tal, beleza, você pode até questionar ali a velocidade, mas o Ramon não perde pra qualquer um, cara. O Ramon perde pro Sebum, né? Um cara que é extremamente dominante desde que ele pegou o título do Olimpia. Talvez o título mais contestado dele seja o primeiro. De lá pra cá, o Sebum meio que faz parecer fácil, cara. Não é porque o Sebum tem mais essência do que os outros, não. É porque é o Sebum. Junta a sua estrutura com a sua genética, com a sua vontade, dá no que dá. E às vezes os atletas não têm o que fazer. O Brown vai fazer o quê? O Ruff ia fazer o quê? Os outros atletas iam fazer o quê? Não dá. Você pega o Dorian, o Rony e o Brent, são três metodologias completamente diferentes. Então, eu acho que é deixar o Ramon fazer o trampinho dele numa boa, cometer um erro sim no Arnold Classic, não dá pra passar pano. Mas... Ó, esse exemplo que o Itinho trouxe aí, ó, Brent Warren, né? Quem nunca assistiu pra ir treinar? Um treino do Brent Warren, né? Com o parceiro de treino dele lá, o Johnny Jackson. Os caras meio que eram... Eu até apelidei o Brent de trator, né? Era um trator no treino, cara. Eles só faltavam jogar os pês na parede, o caramba. Quer mais essência do que isso? Quantos Olympia e o Brent venceu? Pois é, cara. Isso já responde. O trampinho dele numa boa, cometer um erro sim no Arnold Classic, não dá pra passar pano. Mas em todo o resto, pô, ele ganhou do duplo bicep de costas do Chris Balmster no Olympia, que era o ponto-chave do Chris Balmster. Entendeu? Então é só deixar o moleque trabalhar, ele vai fazer... Mas você entende? O Itinho aqui, o Jordan, porra, deve passar na cabeça dele, pô, se eu tivesse a genética, se eu tivesse essa oportunidade, né? Sim, é pro bem do Ramon. E aí ele fala assim, pô, Ramon, sabe, tipo... Mas pega, por exemplo, imagina só, se eu... Mas será que se o Ramon fosse bitolado, ele chegaria onde ele chegou? É, tem isso também, né? Eu duvido. É, porque é muito cortisol, muita paranoia. Ó, um exemplo... Ele ia abusar pra caralho também, porque ele já... Pô, eu quero mais, eu vou abusar, então... Um exemplo perfeito é o Horst. O Horst, a gente fala aqui com ele, ele fala assim, se eu vivesse como vocês queriam que eu vivesse, eu não ia aguentar, não ia... O esporte não ia ser pra mim. Eu não aguento viver do jeito que vocês querem comigo. E o grande exemplo é o Phil, cara. Você pega o Phil fazendo remada curvada com duas placas de 20 de cada lado. Você pega o Phil fazendo terra com três. Ele fez o que foi necessário pra ser... Exato. ...o maior, ser um dos maiores de todos os tempos, pô. Ele tem um vídeo dele falando, eu não faço supino com barra. Então, assim, ele fazia tudo máquina. A galera... Phil treina como um covarde. Tem uma matéria da musculatura. Cara, o treino covarde é forte. Entendeu? Galera, eu me recordo e eu costumo comparar muito com futebol, né, cara? Por exemplo, imagina quantos jogadores queriam ter o talento do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, pra poderem parar o mundo, pra poderem ganhar cinco, seis, oito bolas de ouro, né? Só que assim, cara, você não escolhe nascer com o talento do Ronaldinho, cara. Da mesma forma que você não escolhe nascer com o talento do Ramon, com o talento do Sebum, com o talento do Coleman. E assim como no futebol, no bodybuilding vai ser igual. Existem atletas que vão chegar, vão pegar o seu lugar e vão se tornar o grande campeão. Existem atletas que vão chegar, vão pegar o seu lugar, não vão conseguir bater o campeão. E existe atleta que vai chegar e vai ficar eternamente buscando o seu lugar ali. Por quê? Porque o topo da pirâmide não é pra todo mundo, cara. Não é. Imagina quantos atletas viram Cristiano Ronaldo e Messi vencer aí a bola de ouro. Imagina quantos atletas viram Coleman, Lihanna e Arnold, Dorian e Yates fazerem seus reinados e só olharam do fundo do palco. A maioria de quem compete no fisiculturismo não vai vencer o Olimpia, cara. Isso é... Isso é... Básico. Do mesmo jeito que a maioria dos atletas que jogam futebol não vão se tornar os melhores do mundo, pô. Então não é falta de essência nem nada do tipo. É que muitas vezes existem caras que fazendo talvez o seu 80, 90% é melhor do que você fazendo seus 110%. E é assim, cara. O mundo é assim. Porque ele tem medo de se machucar. Então o fio conviveu com o que o Ramon tá vivendo hoje. Verdade. Questionado, né? O fio sempre... Mas quem passava perto? É que o fio agora... Todo mundo gosta dele, mas quando ele reinava ele era muito questionado. Muito hateado. Era muito hateado. Eu lembro que... Cara, até 2017 eu tomava muito hate que eu falava, cara, ninguém chega perto do fio. Você lembra desse? Sim, sim, lembro. Era muito hate. Não tinha confronto. Não tinha confronto. O fio... Tentavam fazer um negocinho lá com o Caio, mas não tinha confronto. Não tinha. Você olhava o Caio e faltava antebraço, trapézio. Tudo em relação ao fio. A dorsal era muito maior que os músculos escapulares. A lombar sumia embaixo do dorsal. Então não tinha como um cara totalmente assimétrico ganhar. Então não tinha confronto. Tinha ali um duelo, mas que não era... Tipo assim, o final era... Não era técnico. Se o Olympia quisesse fazer gracinha, eles colocariam que era 5... Galera, eu acho que já deu para entender, né? Acho que não tem muito mais coisa aqui para o final desse corte. Eu vou tirar o áudio aqui só para concluir, cara. Eu queria concluir dizendo o seguinte, cara. Você entende ali o Jorlan, né, cara? A cabeça do Jorlan, porque ele viveu em outro mundo. Foi um cara extremamente dedicado. Conquistou tudo o que conquistou com investimento de 1% do que se tem hoje em dia. Mas a gente não pode resumir o fisiculturismo atualmente, principalmente, e há somente dedicação, trabalho e essência, tá ligado? Porque não é assim em canto nenhum do mundo. Você vê aí, eu já citei vários exemplos de futebol. Olha o Ronaldinho Gaúcho, cara. Você pegar as histórias do Ronaldinho Gaúcho na época de Flamengo, de Atlético Mineiro, de Fluminense, o cara não fazia nada direito e ele simplesmente conseguia ser melhor do que os outros aí. E às vezes eu sinto que, principalmente atleta profissional aqui no Brasil, tem um rançozinho do Ramon ali, porque primeiro que eles não conseguem o resultado do Ramon. Segundo que eles imaginam, na cabeça deles, que o Ramon não trabalha, não se dedica o suficiente. E terceiro que eles veem o Ramon ser muito bem remunerado. Então a soma disso aqui faz com que os caras criam um ranço do Ramon. Recentemente, um cara me mandou mensagem no Instagram dizendo que eu parasse de gravar vídeo sobre o Ramon porque ele não vai vencer o Sebum. Aí eu disse pra ele, cara, eu gravar sobre o Ramon, não, não faz diferença nenhuma no resultado, cara, tá maluco. Então olha o nível de incômodo do cara. O cara ficou incomodado porque eu gravo vídeo sobre o Ramon e o Ramon nunca vai vencer o Sebum. Pô, aí é brincadeira, né? Eu vejo atletas comentando falta vontade, o caramba. Cara, olha o nível de condição que o Ramon entrega no palco, velho. Olha de quem ele recebe elogio. Cris Aceto é o coach dele. Cris Aceto olhou pro Pacho e disse, Pacho, tu vai ver coisa no Ramon que tu nunca viu em nenhum outro atleta. E o Cris Aceto já foi campeão do Olímpia com o Jay Cutler, já foi campeão do Olímpia com o Sean Roden, treinou o Rafael Brandão. Então assim, cara, não é essência, não é vontade, não é trabalho, é claro que tem que se ter trabalho, ninguém tá negando isso aqui, mas você tem que ter uma genética privilegiada e principalmente, cara, o topo ali da pirâmide não é pra todo mundo. A maioria dos atletas que competem no fisiculturismo não vão se tornar Mistura Olímpia e sequer a maioria vai se tornar profissional. Então calma, velho, calma com isso aí. O Olímpia tá chegando e eu tenho certeza que o Ramon vai apresentar um shape pra que a gente entenda que o Arnold Classic Ohio foi somente um ponto fora da curva. Ele errou em passar dois meses parado, em se preparar em seis semanas. Errou! Eu acho que ele já reconheceu isso aí, sua equipe já reconheceu. O que é que eles fizeram a partir daí? Vamos fazer uma preparação longa, vamos voltar com um shape melhor e mostrar que aquilo foi um ponto fora da curva, foi um passo mal dado, foi um erro nosso, mas que vai ser ofuscado pelos nossos futuros resultados. E é assim, beleza, galera? Então é isso. É deixar um salve aí pro Itinho, pro Menegate, pro Ed, pro Super, pro Gordex, pra todo mundo que faz o MonsterCast. Deixem seus comentários, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!